E aí, viajando uma boa! Esse é o Ateguinho top, cara! Esquita que nem esse, né? De porta o Ateguinho! Todo safadão! Ah, mas ficou dianteiro esse caminhão! Meu Deus do céu! Eu falei pra botar aqui as duas pilhas de cima lá, bem pra trás! Não adiantou! Agora aí vamos sofrer até São Paulo aí, pulando! Não dá nada também! Ai, ó! Dormiu! Deu uma deitadinha! Chegando na... No penho de... Paulo Lopes! Vamos parar lá na Pelanda! Lá em Curitiba, lá pra trocar óleo no caminhão, abastecer... Vamos ver como é que vai tá o tempo! Se tiver bom, eu vou lavar o caminhão! Se não, nem vou! Não tem que perder muito tempo! Vamos guardar lá! Ai, desligar as Maria pra não... Pra não dar problema! E aí já vem de atrás, aí já dá! Ai! Oh, mas tá frio! Meu Deus! Olha! Essa viagem vai ser sofrida com essa carga adianteira aí! Tô pulando toda a vida! Vou matar o louco lá, carregou! Tudo é louco! Não dá o tempo pra ver, né? Nem toda a carga fica certinha pra nada! Essa ficou muito dianteira! Olha aí! Meu Deus! Tá rapaziada! Parei que não posto aqui pra botar uma aguinha no radiador e apertar aí em cima! E não me engrantei, já passei uma aguinha nas rodas e na badela! Só uma aguinha mesmo! Só nas de trás! Não da frente nem passei! Tô sem detergente, sem... Sem treitinho! Tem que comprar lá no posto, lá no dietrocalógico! Só passei uma... Uma aguinha nas rodas de trás aqui! Bem rapidinho! Na badela eu já vou acelerar! Eu parei de ter uma apertadinha aí sim! Tá viciado! Bora puxar! Qual que é a parte de uma gostra!? Esse aqui é o Boto do線ado! Tinha na guarda aí, ó! Do... Do Snedels! Ó, do... Do Snedel! Dos... Dos Mãs! Do... Do... Do Pardo... Do... 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 Passando lá Arrumar as cargas Cuida das cargas deles Cuida dos carinhão Tem dois que estalei cheio O Gaspar trabalha O azul Tem um que o Gaspar trabalha O vermelhinho, o gabininho Todo a radeira de alumínio Bem feia a pezinha Só faltou aquele talentinho O carinhão bonito sabe como é que era O cara tem que Tem que gostar Tem que ser apaixonado Pra manter o caminhão limpinho Tipo, parei ali Pra botar alguém no radiador Já lavei as rodas bem rapidinho Badana Não adianta Só faz isso aí quem é apaixonado Só faz isso aí quem é apaixonado Quem gosta mesmo de verdade Quem não trabalha só pelo serviço Que é Que tá aqui por uma paixão O cara aguentar isso aqui Olha Não pode se ir só pelo Pelo dinheiro Nem por nada Porque Tem hora que o cara passa raiva Trabalha Se estressa bastante O cara tem que ser apaixonado Por isso aqui Pra aguentar Pra aguentar E nós é, né? E nós é Nós encarnado Podemos perder a feira Mas o carro não pode chegar sujo Tá andando sempre do talento Carga atrasada é aquela que não chega Carga atrasada é aquela que não chega Atrasando ali umas horinhas ali Não dá nada Rapaziada, bora se botar É só quem chega lá no banco É lá e trocar o óleo Abastecer E lá vai o resto Comprar um pretinho e passar, né? Chamar no pretinho Aqui, passando Itapena Carro bem dianteiro Ah, tudo Ah, rapaziada Chegando, tem um posto aqui Abastecendo O pau olha ali depois Tem que dar uma rézinha Ô, mas é frio Tu é doido Ai, sorte que eu tinha lavado O pau e o fralho lá embaixo Tem uma corridinha lá atrás Por favor Você tá doido Esperar ele abastecer Tem que dar uma rézinha Pra trocar o óleo Então, tem que trocar o óleo Não lavar só o elo da frente Vou lavar só o elo da frente E passar um pretinho Ah, mas é frio Olha, vamos dar coragem Verdei Tirei o bigodinho de novo Para arrumar Que ele fez errado Aí, não quebrou Tirei lá Para arrumar Meu shaman Perfeito Vai ficar esquentando as pernas Aqui na descarga do caminhão Não é doido Vou ver se tem um spray vermelho Para fazer uma pintura Aqui na madeira Aqui atrás Não sei se ele tem spray lá Se tivesse Eu ia fazer um Simbolozinho do Do YouTube ali E Escreveu uma não Mas acho que ele não tem Oi Que bem, mano Eu dou Ah, tem que regular os freios também Tá trocando o óleo lá já O ravioli chegou aí Com o ravinho Da Praia Grande Carregadinho de arroz Para o Vitória Conquista E Meteu umas 500 caixinhas de maracujá Em cima Se é jespa O patrão dele lá Compra e vende maracujá lá O gigante Sítio Oliveira Invernizão De ponta também Tá pesado pra caramba Uns 26 mil quilos Tá com 20 Tá com uns 20 4, 25 Com 20 mil Tilo de arroz E 500 caixinhas de maracujá 500 caixinhas 10 quilos Só ruim de conta Nem vou fazer Nem vou perder tempo Fazendo que não vai sair nada Bom Temos um milhão e 260 Aí vai mais que o meu Meu é uma pata-choca Só pra ver Quase Pra ver as rodas Só pra passar o pretinho Tem um milhãozinho de andada Batantes quase Encostando Tô ali Meio dianteirinho Faz parte Passar uma fanelinha Passar aquela na salada Pra dar um brilho Na badana Depois Arrochar Tem que arreglar o freio Não arregulou As barra, rapaziada De maria Amanhã cedo é mais um dia Ai, deu tudo certo até agora Amanhã acabamos de ser a Serra do Azeite E esse aqui Tem mãe de boinha Eu acerto até umas Dez horas Quase seis horas Sete, oito, nove Dez Acerto até umas dez horas Eu tô lá na Notify Pra fazer o descarrego E eu vou ficar o resto do dia Lá Pra descarregar Que é meio enroladinho Descarrego na mão Tem que ir dessa vez Tem pouca madeira Vai ficando vazio Eu já vou Vou ver o que que eu vou Aonde é que eu vou Dar rapaziada Meio dia bem limpinho Não peguei chuva, nada Tudo eslaminado No céu assim Bem careta Tem que dar um jeito De trocar as parabrisas Tá muito arranhada Ah, pensa na acerração Olha, tu é louco Temos aí se botando Tava saindo do Petropenho ali Uma varetinha Lá da Bahia Passou no cozineiro Aí mandou mensagem pra mim Ele veio me esperando Eu alcancei ele Ai, ai, ai Mas é buraco Meu Deus Fala pra ele passar ali agora Pra gravar ele Tá carregadinho de caixa Carregou lá Na trombine Levezinho, né Vai embora Saindo pra casa E ir pra Bahia Mandar uma salve Pra esse piadão Varetinha Deixa eu mandar um salve Lá pro Rafinha Lá em Noida Lá da Bahia Também Utilizado ali de boa Mandar um salve Pra todo mundo Lá pra galera Da Liga Lá pro Zóio Pro Bito Daniel Galera toda lá Lá os moleques São de verdade Mas são de verdade Rapaziada Chegando aqui no Miracatu Quebrou um grampo de mola Lí no caminhão Não sei se já tava quebrado Quebrou Quebrou agora Passei uma cinta Lí Catraquei Vou trocar lá no 68 Daí Liguei pro Chicano E falou que tem lá Tudo certo O caminhão Tá avisado Chegamos aqui no Atibaia Aqui Vem um quase morto Mas tudo certo Então o caminhão Fica num lugar bem bom Aqui tem a badelinha Do Bitruc É isso aí Agora vamos descarregar Depois eu vou Vou me largar Pro Céu Vou carregar lá Amanhã Carregar amanhã De manhã Lá no Ceado Pra Porto Alegre Carregar uma verdurinha Mestre lá A gente de São Paulo Pra Porto Alegre Não conseguimos fazer feira É pertinho Mas eles tem que liberar cedo Até meio dia Senão eu não 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 faço Tá rapaziada É isso aí Valeu Por assistir aí Os vídeos Não deixe seu like Se inscreva E compartilhe Tá agulizado É nóis Temo morte Não tá pra dormir